Espere e não vá Gente, com vocês, Maria Clara Boa noite, Anacaju, faz barulhar Espere meu amor Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me impedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu também não Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher passava Você me trocou Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é que você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Pois é bom, Ramon, isso é Cavaleiros Isso é Maria Clara Cavaleiros Infiniti, Anacaju Bracinho pra cima Um lado, outro Canta, Maria Clara, vai Não adianta me impedir Não adianta me impedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu também não Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher passava você me trocou Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus Adeus, meu salto Só vocês Eu não aceito Eu sei que ela Não é que você pensa não Que pena já não pode ouvir Espere e não vá Agora acabou Não me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer Não Não é que você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Muito obrigado, Anacaju Muito obrigado, Cavaleiros Muito obrigado, Ramon